Pra mim o Cuca demorou a mexer, tinha que ter mexido ainda no primeiro tempo quando tomou 2x0 porque sua dupla de volantes não estava marcando ninguém, aliás os três homens do meu campo. O Nath saiu por merecimento e acho que o jogo que o Nath fez hoje o credencia a um banco de reservas quarta-feira contra o Palmeiras. Tanto que o Zarath foi poupado. O Cuca já tem essa ideia do Zarath desde o ano passado e o Nath acabou de dar força pra ele. Porque o Nath foi uma figura completamente nula, inclusive participou diretamente no terceiro gol do Internacional. Mas não é só ele, Keno também deu dois, três chutes a gol. E até falei com o Hugo Sérgio, se ele falou o nome do Keno seis vezes durante o jogo foi muito. Keno também uma figura completamente apagada. Acho que ele mexeu errado tirando o Ademir, que era o jogador mais efetivo. Poderia ter deixado o Ademir e tirado o Keno. A não ser que o Ademir tenha sentido alguma coisa. Aí a gente dá esse desconto pra ele. Mas o primeiro tempo foi primordial pra essa derrota do Atlético. O primeiro tempo em que o Internacional armou o esquema pra esperar o time do Atlético, pra sair em contra-ataque, jogando nos espaços que foram deixados pelo meu campo, que marcou com o olho, essa que é a grande verdade. E o Internacional fez por merecer a vitória por 3x0.